Música Música E deste espírito bucólico que caracteriza a canção de Franz Schubert, vamos agora para quatro canções para soprano e piano de Johannes Brahms. Todas elas, as duas primeiras compostas em 1886, a terceira, que é uma serenata inútil, composta em 1882, e depois o Louvor ao Amor Eterno de 1864. Música 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 Música